Mas tu acha que acelerou a velocidade do teu estudo estar num conservatório ou dependia mais da tua dedicação do que dos professores em si? Tipo, o método que eles passavam lá dentro te acelerou ou dependia tanto de ti quanto fora de um conservatório? Eu acho que o contato com o conhecimento que, cara, que é muito sólido, muito consolidado, eu acho que ele te pilha a estudar porque é a situação que aconteceu comigo. Eu vinha de um lance de tocar guitarra no universo mais do blues e do rock. E é o que eu gosto, eu adoro, eu adoro isso. Quando eu entrei no Sul da Lima, eu tive contato com essa parada de música instrumental, música instrumental brasileira, que eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa? Realmente, que porra é essa? E aí eu falei, tá, velho, eu tenho, ou eu posso tentar aprender um pouco disso, não é que eu vou ser um mestre disso, não, mas eu posso tentar aprender um pouco disso e estudar aqui ao longo dos próximos anos, ou eu posso, tipo, desistir e falar, tá, não, não gosto disso e foda-se. E o lance de estar em contato com o método dos professores, eu acho que é o que faz tu pilhar de estudar, porque tu olha e fala, caralho, velho, como é que esse cara toca essa parada? Qual que é? O que ele tá fazendo? Como que é esse negócio? E aí você fica, meu, tá, vou estudar, vou estudar, e aí você começa a estudar, você começa a estudar, e quanto mais você estuda, mais você vai estudando, né? É um caminho, é um ciclo, assim, né? E, mas, cara, com certeza, tipo, você ter a oportunidade de estudar num lugar foda, como eu tive a oportunidade, como eu tive o privilégio, cara, isso é inegável que faz a diferença, que faz toda a diferença e que te agrega muito na sua vida, é óbvio, você tá em contato com pessoas, você tá em contato com o material que é muito foda, você tem professores muito foda, aulas muito fodas, é óbvio que isso só vai agregar e vai só te enriquecer, mas, como sempre, a gente também faz a nossa parte, se a gente não faz a nossa parte, você vai estar lá num lugar super foda, super legal, mas você vai ficar patinando e não vai acontecer nada, como acontece com muita gente, e tá tudo bem, cada pessoa é uma, cada pessoa reage de uma maneira, e tem uma maneira de funcionar, né, velho? Então, eu acho que o lugar agrega pra caralho, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí